E o Lula agora que tá reclamando da grande mídia que tanto o apoiou, eles começaram a perceber que o trabalho que ele tem feito para o país está uma porcaria e ainda passa um pano, mas gradativamente começam a abandonar o apoio que antes deram. Então vamos comentar sobre isso, meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e desde já te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações e deixar aquele like maravilhoso aí que tanto ajuda a gente. Então vamos nessa, o Lula tinha dado uma entrevista, ele tava na verdade fazendo uma... discursando, só que sentado numa mesa, eu acho que a palavra não seria bem discurso, e ele falou que ele viu uma estatística que ele ficou horrorizado com aquilo, e nessa estatística mostrava que depois de jogos de futebol, a violência contra as mulheres tendia a subir, né, então existe algum tipo de relação de uma coisa com a outra. E daí ele inventou de fazer a brincadeirinha, mas se o cara for corintiano, tudo bem, e ele ainda complementa, ah, eu sou corintiano, mas eu fico chateado quando pede, mas fazer uma coisa dessa, claro que não, né. E a questão é que todo mundo entendeu que foi uma piada, todo mundo entendeu, só que o pessoal não deu risada porque não achou graça, né. Eu acho que você já deve ter passado por uma situação como essa, em que alguém conta uma piada pra você, você não dá risada não é porque você não entendeu, porque você não achou graça mesmo. Daí a pessoa fala, entendeu, entendeu, é isso por causa disso, não, eu entendi amigo, é que não teve graça mesmo, né. E foi o que aconteceu com o Lula, ele veio falar que a imprensa tá tirando a fala dele de contexto pra tentar criar uma polêmica sobre o assunto, e a grande verdade é que ninguém tirou de contexto. Ninguém tirou de contexto, pegou o trecho da fala exatamente, e obviamente que o Lula não está apoiando a violência contra a mulher, ele não é a favor de que alguma mulher venha apanhar, ou que a agressão de qualquer tipo aconteça, né. Pelo menos não foi o que ele quis expor, pode ser até que ele seja a favor da violência e não fale, mas isso daí foi só uma piada, que é a mesma coisa que acontecia com o Bolsonaro em tempos passados, né. O Bolsonaro ia lá, o repórter queria tentar pegar ele numa pegadinha, num joguinho de palavras, o Bolsonaro dava uma na cara, o cara, assim, no sentido figurado, né, dava uma, o repórter até perdia o rebolado na hora, depois ia se vingar fazendo matériazinha. Dependendo do que o Bolsonaro falasse, era semana inteira de repercussão, e mais especial no Fantástico, no Domingão ainda, né. Já com o Lula, o pessoal reproduziu em alguns portais o que ele falou, mas pegaram bem leve, pegaram muito leve, né, se fosse que o Bolsonaro ia buscar o histórico dele, vamos supor que foi o Bolsonaro que fez essa piada, né, daí eles iam pegar aquela história lá da Maria do Rosário, que ela veio encher o saco dele, ele estendeu a mão, ela veio pra cima, ele falou assim, a senhora vai pra lá, um negócio assim, daí ela começou a encher o saco, daí ele falou, ah é, a senhora, a senhora, na verdade, nem merecia ser estuprada, daí ele falou merda, falou merda, né, mas nossa, isso rende até hoje, isso rende até hoje. Mas agora, se imaginem que alguém, daqui a 10 anos, aliás, que alguém vai ficar 10 anos seguidos falando nisso, né, já o negócio do Bolsonaro se fala até hoje, de vez em quando, quando vão escrever uma matéria do Bolsonaro, não tem o que pôr lá, então pega essa historinha pra encher a linguiça. Certeza que se fosse do Bolsonaro, eles iam resgatar essa história, resgatar outras histórias, né, outras coisas que ele falou e tudo mais. E o Lula, pegaram bem leve, bem leve, nem fizeram relação em relação a respeito da acusação que o filho dele sofreu, da esposa, né, da ex-esposa, sobre violência doméstica, né, o pessoal se pegou bem brando, por quê? A mídia meio que ainda tá um pouquinho na mão do Lula, não totalmente, tá um pouquinho. E eles meio que fizeram de tudo pra tirar Bolsonaro. Foi a mídia, foi o STF, foi a esquerda, e não, vamos colocar o Lula, Lula é o Messias, Lula é o salvador do Brasil. Fizeram isso. Lula começou a governar, começou a afundar o país, né. O máximo que eles podem falar, ah, o PIB tá aumentando, mas não é que o PIB, de fato, tá aumentando. É porque uma das estatísticas que são usadas para fazer contabilização do PIB é quanto um governo gasta, porque tecnicamente seria investimento em infraestrutura. Só que no caso do Lula, ele tá fazendo viagens luxuosas, tá fazendo um carnaval com o nosso dinheiro, e é gasto, e isso entra pro volume do PIB, o gasto, por incrível que pareça, a reforma milionária que ele fez no Palácio, entra pro aumento de gasto do PIB. Por consequência, o PIB sobe, então é só por isso que o PIB tá subindo. Mas agora, se você for ver, houve um aumento de cerca de 80% nos pedidos de recuperação judicial. Então, assim, é culpa do Lula diretamente a empresa ter pedido recuperação? Não. Mas, se o Lula tivesse permitido um cenário econômico mais favorável ao Brasil, talvez esses administradores conseguiriam lidar melhor com isso e não precisariam de recursos como esse, como um pedido de recuperação judicial. Então, é um conjunto de fatores. Não vou falar que é culpa exclusiva do Lula, mas ele tem lá a sua respectiva adição em relação a isso. E daí, agora, ele vem reclamar, né? Então, assim, a mídia apoiou, agora a mídia tá levemente dando uma palmadinha, sabe? Você chega assim, dá aquele tapinha de leve? É isso. É o que a mídia tá fazendo. E o Lula já tá chorando. Fica chorando por aí. A mídia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ai, a mídia. A mídia pegou a minha frase, pegou a piada bosta que eu fiz e não achou graça. Que triste, né? É isso que tá fazendo. Daí ele tá reclamando aí da imprensa, que é uma tática espelhada do Bolsonaro, né? O Bolsonaro também reclamava bastante da mídia, mas ele tinha bem mais razão pra reclamar, né? Porque, de fato, a mídia era contra ele. No caso do Lula, a mídia é contra o Bolsonaro e como o Lula é anti-Bolsonaro, é a versão anti-Bolsonaro, tecnicamente a mídia meio que... Às vezes dá uma puxada de saco, às vezes fica um pouco mais imparcial. E nesse caso, como publicaram uma notícia de forma imparcial, ele ficou chateado com isso. Não, não era pra ser imparcial. Você tem que estar do meu lado. Poxa vida. Né, pô? E ainda falou, não, mas eles pegam só a frase pra tirar do contexto. Mas, gente... Mas eu assisti o que tinha antes dessa frase, assisti o que tinha depois dessa frase, e ela continuou fazendo o mesmo sentido, independente do contexto. Sem contar que se ele faz um discurso de uma hora, ele vai querer que se faça uma hora mostrando o discurso inteiro pra, então, pegar aquela... Agora, se, por exemplo, ele tivesse falado isso, tivesse falado, ah, se a pessoa é corintiana, tudo bem. Como uma vez fizeram essa piadinha, né? Realmente é uma piadinha horrível. A pessoa vir falar que dá a entender. Ou seja, pegariam só um trecho da fala dele que ele tava citando uma outra pessoa e colocassem lá. Aí, sim, daria pra falar. Não, foi fora de contexto. O Lula tava citando uma pessoa que fez uma piada bosta. Mas não. A piada dele é que realmente foi ruim e não teve a menor graça. Então, comenta aí o que você acha a respeito do assunto e se inscreva no canal. Até mais.